Aquela pessoa que há bem pouco tempo dizia que era só ridículo e estúpido se falar de arbitragem. Ridículo e que só os burros é que falavam de arbitragem. E agora queixas-se. E o engraçado, Mariana. Mariana, ainda mais engraçado sabe o que? Eu vou dizer o que é que é mais engraçado. Os pisões, quando falam de pisões. Não se lembram que em Braga também houve pisões e dualidade de critérios, mas aí o VAR já funcionou muito bem para eles e já não se importaram. Porque o Benfica ficou fora de uma condição. Ainda vamos olhar para outros lances de lente. Não, porque também não gostaram nada. Os senhores estão a falar. Ainda vamos olhar para outros lances de arbitragem. O problema é que quando a arbitragem funciona, como 10 anos, eles estão a falar. Não estão a falar. Não estão a falar. Não estão a falar. Não obriguem a pedir para baixar os vossos microfones. Vamos a falar. Corta o microfone, Mariana. Manda conectar o microfone. Ainda vamos olhar para outros lances de arbitragem, nomeadamente para aquele lance.